Este buraco, ou pedaço de mau caminho, deixou vítima. Um motociclista, agente penitenciário que estava a caminho do serviço, tentou passar pelo local na sua mão de direção e caiu próximo de blocos de concreto que estavam soltos na Avenida Presidente Washington Luiz, BNH. A vítima não quis falar com a imprensa, mas registrou que teve prejuízo financeiro com sua moto e leves escoriações. De acordo com este morador, o buraco já é antigo e deixa rastro de perigo para pedestres, ciclistas e motoristas que passam todos os dias pela avenida. O pessoal quando vai descer tem que passar pela contramão, sem falar os riscos. Hoje mesmo cedo teve um rapaz, a moto caiu, se machucou e não é a primeira vez que acontece. Na descida do morro também tem um buraco que o pessoal tem que parar praticamente o carro, jogar de lado para poder passar e isso tem atrapalhado muito aqui na rua. E o carro da prefeitura praticamente toda semana passa aqui ver isso e até hoje nada. Vocês já ligaram para algum setor competente de obras para reclamar, dizer ó, tem um buraco aqui, tem que resolver? Olha, no momento que eu saiba eu não liguei, não sei se alguém ligou, mas devido eles passarem aqui na rua, acho que eles deviam ter noção e ter visto isso e já ter resolvido. Além desse acidente que aconteceu, que você já viu outros acontecerem, onde carros passarem bruscamente, desviando de buracos, você já viu essa cena? Já, lá no buraco lá embaixo acontece muito dos carros passarem, o paralepípedo levantar e bater no cárter do carro, até danificando, focando o motor, roda, pneu, tudo. Além do risco, deixa prejuízo financeiro então? Com certeza. E todo mundo paga seus impostos em dias e melhoramento na rua nada. Mas os riscos de buracos aqui na avenida são muitos e há outros buracos que são considerados perigosos. Dá só uma olhada, olha só. O carro passando, ele tem que simplesmente entrar na contramão da avenida para desviar do buraco. Segundo os moradores, já houve outros incidentes, acidentes com moradores aqui do entorno. Um caso que a prefeitura precisa, de fato, resolver. Vários buracos na mesma avenida que já recebeu pavimentação. Nós entramos em contato com o setor de comunicação da prefeitura municipal para falar sobre este problema. Mas nossas ligações não foram atendidas. Resta aos moradores da rua esperar para que o problema seja resolvido o quanto antes. Mas eles avisam. Se o perigo persistir, vão continuar colocando a boca no trombone. Resta aos moradores da rua.